O desmanche em empresas especializadas é o destino dos veículos que depois de acidentes graves não podem mais ser recuperados. Uma atividade permitida pela lei. Aqui as peças serão reaproveitadas. A vantagem é que tem peças que não existem. Você vai aqui numa loja, numa concessionária, comprar uma peça e ela não tem. Você tem que recorrer a peças de leilão, aos carros que vêm de fora que a gente está aqui desmontando para poder vender as peças, porque realmente a reposição de peças é muito difícil. Um projeto aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado regulamenta a atividade de desmontagem de veículos. O objetivo é evitar que certas oficinas sirvam para esquentar veículos roubados. Um projeto similar a esse foi aprovado na Argentina e reduziu em 50% o roubo de veículos na Argentina. A proposta prevê a criação de um banco de dados nacional de veículos desmontados. Ele vai registrar também as peças ou conjunto de peças usadas para reposição e a parte destinada à sucata. A empresa de desmontagem tem prazo de cinco dias úteis para requerer ao Detran a certidão de baixa do automóvel que ela recebeu. Sem esse documento, o veículo não pode ser desmontado. Hoje, muitos veículos não são dados baixa, veículos inservíveis, e essa documentação, ou esse número de chassi de veículos inservíveis, serve para o esquentamento de carros roubados.